Fala galera aqui fala é o Andrei e galera eu tô aqui no Minecraft de volta eu nunca mais voltei E é porque esses três ficaram muito difíceis pra gravar vídeo então espero que vocês aqui dê Tá agora então bora fazer aqui eu já peguei o que tava aqui desse baú e tava fazendo vídeo ainda agora disso Só que meio que cortou o vídeo no meio aí não ia funcionar por isso tá e quando quando eu voltar vai tá vai tá de dia tá galera Beleza galera eu voltei já é eu tava fazendo algumas cozinhas à noite tava uma coisa muito tava pegando esteja dentro das casas É porque eu quero fazer logo minha arte flecha aí eu tô querendo já achar galinha por aqui Então o cascalho é isso que eu quero procurar mas galera bem aqui tem ferro mas não sei se mais pra lá tem ferro Então tem que fazer um eu vou fazer uma picareta rápida pra mim vou deixar o local da minha casa Então tem que fazer uma coisa que eu vou deixar logo lá E aqui E beleza Vou fazer logo até uma coisinha aqui assim aqui pra lá Depulg lamão Fazer alguma coisa bem pequeninha assim assim tá bom Agora, perfeito É, só fazendo esse Já tá bom, peraí, galera Galera, é ruim que Eu não sei Quantos minutos Vai dar Então, galera Vai ter que ser meio Rapidão, porque eu não sei Quantos minutos vai dar Não pode passar de 15, mas uns minutos Passam rápido Vou fazer logo aqui Um arcozinho pra mim Fazer um arco Pra mim Fazer logo uma picareta aqui Pim, pija a picareta Pim Beleza, a gente volta um pouco Tá, beleza Se você não for caso, bora pra lá Aí, ali tem uma galinha Que é bom Mas eu vou fazer já Quatro flechas Se eu conseguir Passar Aí, aí Mata Aí Quanto que eu não dou Quantas penas Ah, duas Aê Boa Já tem oito Camões E quantos que eu tenho aqui Ai, aqui Ai, beleza Bora Aqui tá tudo bem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Pronto As coisas Só As coisas Tem Mesmo Vou dar uma Sua Olha por aqui Né Nossa Que beijo Deu muito bom Dei bem Dei bem Galera Vou ali pegar o carvão Aqui tem 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 Ah, minha A gente pegou a pedra Tá bom Aqui Isso Já Dá Bem Beleza Nossa Aqui tá cheio de ferro Galera Não Botei ferro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Pelo meu canal Que não fui eu Que botei esse ferro Eu juro Do pelo verdade Onde que eu tinha O cartão Eu espero que Pra quem tem Nem o monstro Vou Pegar Desculpa Foi minha Mãe Foi minha Mãe Ai Meu Deus Eu me perdi Ai Não me perdi Não Tá aqui Tá aqui Tá aqui Não Abacalha aí Não Não Gosto Com Eu Mais Sente Mãe Mal Menal Melerte Também Ah Aqui tem Música Barulho Intercata Intercati Mas Isso Boa Boa bora fazer logo aqui ó o tempo o tempo o pão o pão o pão vou dar aqui uma tocha vou dar aqui uma tocha vou dar aqui uma fornalia op vou dar aqui uma tocha acho que é só isso mas galera juro que vocês tenham gostado desse vídeo vou fazer a próxima e falou